Fala galera do canal É Militar, beleza? Bom, uma pergunta que todo dia eu recebo. Caio, como você estudou para a ESA? Como você estudou para o ENEM? Como você se preparou para os concursos militares? Hoje eu vou responder isso aí para você. Bom, primeiramente, como eu comecei estudando para a prova da ESA, eu tive sucesso e tudo mais, depois de dois anos cantando, lembrando que no primeiro ano eu fiquei reprovado, no segundo ano eu passei, mas isso é uma história para outro vídeo. Mas como eu me preparei para a prova da ESA? Como eu estudei? Bom, vamos lá. Eu separei aqui por matérias. Na ESA, na minha época, hoje em dia caí em inglês, na minha época eu não caí. Aliás, esse é o primeiro ano que vai cair em inglês. Eu estudei português, redação, literatura, história, geografia e matemática. Lembrando que história e geografia é na ESA e história e geografia é só do Brasil. Bom, português. Como eu estudei português? Cara, não sei o que acontecia. Eu, na aula de português, eu entendi algo que o professor falava e tal. Inclusive, eu tive dois professores dos dois anos de cursinho que eu fiz diferente, então a culpa não era nem de um nem de outro. Eu entendia tudo o que eles passavam, porém, na hora dos exercícios, meu irmão, metia lá oração coordenada substantiva, subjetiva, completiva, nominal, assim, né? Porra, meu irmão, colocou esses negócios, eu nem sei se é a sequência. Eu falei aqui de brincadeira. Mas eu não entendia esse tipo de questão. Eu não conseguia fazer uma análise muito boa e tudo mais na hora da questão. Na hora eu explicando, eu até conseguia entender. Então, eu tinha uma dificuldade. O que eu fiz para português? Eu percebi que na prova da ESA, caía três questões de interpretação de texto, caía uma de literatura, porque eu vou falar que depois de literatura, literatura faz parte da prova de português. A prova de português cai em duas questões. Geralmente, uma ou duas, no máximo, são de literatura. Então, o que eu fiz? Eu falei, porra, vai cair uma de literatura, né? Português, vai cair uma ali de separação silábica, processo de formação de palavras, que era uma paradinha que eu estava estudando firme. Então, eu ia me suprir em coisas que eu tinha com deficiência. O que eu fiz? Peguei a gramática desenhadora do Hernani Terra. Lembro dessa gramática teórica. Uma gramática pequenininha, mini gramática. Eu devorei a gramática. Eu li mais de dez vezes. Inclusive, eu vou deixar o link aqui para você comprar a gramática aí do Hernani Terra para você ser aprovado como eu fui aprovado lá em português. Beleza? Inclusive, eu vou deixar o link de todos os livros aqui que eu vou recomendar, né? Que foram os livros que eu estudei para essa. E vocês não vão se surpreender que a maioria deles são livros do edital. Tranquilo? Português foi Hernani Terra e também, agora eu lembrei, Celso Cunha. Fiz muito exercício do livro de Celso Cunha. Então, o que eu fiz? Eu estive figuras de linguagem, porque eu sabia que aqui é figuras de linguagem. Se você pegar a prova das portugueses, você vai ver que, porra, sei lá, das últimas 10, 9 caíram figuras de linguagem. Então, eu me dediquei muito. Quer dizer que vai cair figuras de linguagem? Calma. Não sei se vai cair ano que vem. Não sei. Não sei se vai cair. Mas, caiu. Então, não fica... Ah, porra, o Caio falou lá que vai cair. Não falei nada, não. Caiu em outros anos. Esse ano que vem, não sei. Mas, eu percebi que tinha caído e estudei. Então, eu estudei figuras de linguagem. Eu me cobrei a acertar as três de interpretação, que era, para mim, ele mais tranquilo. Acertar de literatura. E, o resto ali, processos de formações de palavras, separação silábica, enfim, antônimos e parônimos. Isso aí, eu sacava. Eu sabia que ia cair alguma coisa. Esse tipo, uso dos porquês, eu ia acertar. Então, eu falei um pouco aqui de português, como eu me preparei para a prova. Vou pular aqui para a literatura e vou voltar em redação, porque eu já falei aqui da literatura. Literatura. O que que cai na área de literatura? Literatura vai cair lá. O barroco, o quientismo, arcadismo, realismo, romantismo. Enfim, o que você tem que saber? Você precisa ler todas as obras literárias brasileiras para você acertar? Não. A ESA é muito objetiva. A questão é, ou você sabe ou você não sabe, ou você é sargento ou você não vai ser sargento. Não tem outra conversa. Então, o que acontece? Em literatura, eu percebi que ele cobrava. Como foi a principal obra do... Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Barroco. Vamos dar um exemplo aqui. Barroco. Eu lembro mais ou menos disso daí. Eu lembro que no barroco, a principal obra do barroco era prosopapéia. Prosopopéia. De Bento Teixeira. Então, peraí. Bento Teixeira. O Bento Teixeira, ele era o principal autor do barroco, escritor, no caso, do barroco, e ele fez a obra prosopopéia. Essa é a principal obra. Mas, eu também sabia que o principal escultor do barroco era o Aleijadinho. Aleijadinho. Escultor e arquiteto. Ou seja, o que acontece? O Aleijadinho, ele era o escultor e arquiteto. O Bento Teixeira era o escritor. Então, eu podia fazer uma pegadinha. Eu sabia que não ia fugir muito disso. Eu sabia que era usada lá muitas figuras de linguagem nos textos e tal. Enfim. Então, você vê que... Você tinha que saber o básico. Se você pegar as provas dessas e dar uma olhada depois da literatura, você vê que já caiu isso daqui dessa forma. Então, é bem objetivo. Literatura, você faz um resuminho, e acerta a questão. Faz um resumo bem sucinto e tudo mais. Redação. Como é que eu... Eu já contei uma história de redação que eu tive um problema com a redação. O que aconteceu comigo? Eu comecei no meu primeiro ano estudando e no muito bem da redação. O professor me motivava e tudo mais. O professor era maravilhoso. Paulo Mageste. Grande abraço. Para você que estiver vendo esse vídeo aqui em dia. Então, o Paulo Mageste, ele era o professor de redação. Ele me elogiava. Ele gostava da minha redação. Eu fui evoluindo muito bem. E no meu segundo ano, porque eu fiquei reprovado na prova. Prova da ESA. quando você reprova. Nem corrigi a tua redação. Então, eu nem sei se eu fui bem ou bom na prova da ESA. Eu sabia que eu ia bem no cursinho. No segundo ano, eu caí na besteira de não estudar redação. O que aconteceu? Meu rendimento caiu. Eu passei na ESA, no segundo ano que eu fui aprovado, para a escola de sargentos. Eu tirei 5,4 na prova. Passei raspando. Quase que eu perdi mais um ano. Por quê? Porque eu não fiz redação. Então, a lição que eu tiro. Quer ficar bom na redação? Faça a redação. Melhor forma de aprender a redação. Outra coisa, leia bastante, para você ter argumentos para a sua redação. Seja ler leituras de jornais, a parte de economia, educação, política. Também lê livros que vão enriquecer a sua cultura. E também vai ampliar o seu vocabulário. Você vai ficar com o vocabulário ótimo. Você vai usar palavras super difíceis. E o cara que está corrigindo a redação vai ficar feliz para o que eu não vou com você. Vai aumentar a tonal. Beleza? Então, isso aqui é importante na redação. Vamos agora para a história. Cara, isso daqui é um caso. História e Geografia é um caso. Pô, não. É assim, eu estudei igual. História e Geografia. Do mesmo jeito que eu estudei História, eu estudei Geografia. História. Está o link aí. Deixei o link aí. Gilberto Cotrim. Foi o cara que eu estudei. Tem o Coshiba também, o livro dele. Mas eu estudei pelo Cotrim porque eu não tinha dinheiro para comprar os dois. E Geografia eu estudei pelo Demetrio Magnoli. Tem a Lígia Terra também, que é muito bom. Mas foi o que eu arrumei para tirar chefe na época. Alguém tinha o livro de Geografia, eu tirei. Enfim, eu peguei a parte... Esses livros aqui tem... Quando você for ver um livro do Ensino Médio, no caso do Gilberto Cotrim de História, e do Demetrio Magnoli de Geografia, você vai perceber que tem Geografia do Mundo, História do Mundo, História do Brasil, Geografia do Brasil. O que me interessava naquela época era História do Brasil, Geografia do Brasil. Eu peguei o livro, peguei o conteúdo programático de Geografia e História da Edição de Geografia e fui eliminando o que eu não precisava estudar, porque era só a parte do Brasil. E dessa parte do Brasil, eu li tudo da parte de História, e de Geografia, sublinhei, depois eu levei para um caderno. Aqui, está até aqui o caderno. Vou pegar aqui para você ver. Aqui, ó. Caderno de História. Canudos. Líder. Antônio Conselheiro. Contestado. João Marilho de Líderes. Foi no Paraná, a Guerra do Contestado. Enfim, aqui, ó. Pessoal, inclusive, esse caderno aqui é o caderno que eu dei para essa lá em 2011. Estamos em 2019. Eu ainda guardei, ó. Minha mãe guardou lá nas gavetinhas lá para mim. Aqui, ó. Confederação do Equador. Fim do primeiro ano. Enfim, está tudo aqui. Geografia. Eu vou achar aqui a parte de Geografia para mostrar para vocês. Essa Geografia. Aqui, ó. Conurbação. Metropolização. São Paulo. É a terceira maior metrópole do mundo. Eu nem sei se é mais hoje em dia, né? Porque mudou, né? O mundo mudou, não sei. Mas era em 2011. Ah, isso aqui que eu estou falando. Centro Regional de São Paulo. Santos, Campinas e Ribeirão Preto. Enfim, eu peguei o livro. Eu me enunciei no resumo. 10% do PIB brasileiro é da água pecuária. Nem sabia mais disso. Nem quero saber. Mas era isso daí na época. Enfim, eu peguei o livro e fiz um resumo. É um resumo óbvio aqui, ó. Meio Norte, Piauí. Agreste, Sertão, Catinga, Parto do Cerrado. É muito objetivo a prova. Vê lá a prova da ESA. Baixa lá no site da ESA. Vá lá no site de provas anteriores. Baixa a prova de História e Geografia. É papum ou você sabe ou você não sabe. Não tem... Ah, porque o fulano criou uma nova teoria de descobrimento do ouro. E por isso a Rede Globo de televisão pediu que ele fizesse... Não tem essa história, não. Igual para a questão do Enem, né? Que tem lá todo um textinho, não tem. A prova da ESA ou você sabe ou você não sabe, como eu falei. Ele é bem objetivo. Beleza? Então foi assim que eu te dei História e Geografia. Os links desses livros estão lá na descrição do vídeo. Você pode pegar lá e poder comprar. Beleza? Vamos lá. Eu deixei por último Matemática. Que porra, Matemática, né? É a matéria que está todo mundo desesperado para aprender. Bom, como eu te dei esses aqui, ó. Matemática. Cara, eu te dei Matemática o seguinte. Eu peguei simplesmente o livro do concurso. Na época era do Gelson Iese e o do Giovanni Bongiorno. Meu pai tinha um livro velho pra caramba lá. Tinha nem... Renato, pega aí o livro aí pra mim. Tá na minha mochila aí. Pega aí. Vou mostrar pro pessoal aqui do vídeo. Renato, quem não sabe, é o meu companheiro aí da página que grava o vídeo comigo. Segura aí. Segura aí que o livro vai aparecer. Esse aí. Esse aí. Todo velho aí. Cara, esse livro aqui, olha isso aqui, cara. Renato, Matulevice e Gonçalves. Meu pai. Esse daqui é o meu pai, ó. O livro é dele, meu pai tem 50 anos, quase agora. Aqui, ó. A letra dele com as fórmulas da época que ele estudou no Coréia. Olha o índice. Eu marquei tudo, ó. Tudo que é que é no concurso. Com um X aqui, caneta, um zaralho aqui, ó. Tudo zoneado. Mas eu fiz a porra do livro todo. Eu estudei no livro todo aqui, ó. Turi. Caraca, é como se eu ia tomar até mais. O que é que eu me colaritei, ó. Fazendo todas as questões. Aqui é o livro Velho Amarelo. Esse livro deve ter uns 30 anos. Mas eu fui lá e eu não subestimei. Eu fui humilde. Eu peguei do primeiro a questão facinha e fui fazendo. E você vai ter que fazer isso também. Quer passar em matemática? Tem a saco. Cara, não vai vir da noite pro dia. Como é que você aprende a andar de bicicleta? Porra, andando de bicicleta. Beleza. Tu começa lá com a rodinha. Vai tirando, né? Tu vai caindo, vai ficando sem os dentes. Cara, mais uma hora tu vai ter empinado de bicicleta. Vai estar, porra, foda na bicicleta. Andando muito rápido. Postando corrida. Mas lembra lá no início, quando você começou? Teu pai, sua mãe, sua avó, sei lá. Na rodinha, tirava uma. Aí tu caía, botava de volta, ficava inseguro. Matemática é a mesma coisa. Você vai errar, você vai acertar. Aí você vai errar a questão. Você vai achar que o mundo acabou, que você não sabe mais nada. Que não tem mais jeito, que você está retroalhado. Não. Aí você volta e faz de novo, calma. Então, pessoal. É paciência. É dedicação. Aqui é o livro. Está tudo ali escondido. Renato, guarda lá esse livro aí. Então, pessoal. A matemática. Eu estudei dessa forma. Eu fui lá na matemática básica. Nas primeiras questões. E fui evoluindo. Como eu já contei. Eu não sabia nem fazer conta com vírus. Quando eu comecei a ver matemática. Eu não sabia. Potenciação. Radiciação. Eu me enrolava. Eu não sabia o que era a potência de 10. Enfim. E consegui gabaritar matemática. Hoje em dia eu. Faculdade de matemática. Dou aula de matemática. Enfim. Mas tudo é um processo. Se eu ficasse botando uma crença limitante em mim. De que eu. Jamais eu conseguiria aprender matemática. Até hoje eu estava aí. Sei lá. Ia ter passado a minha idade. Eu tenho 25 anos hoje. Já não ia estar mais tentando concurso. De repente estava fazendo outras coisas. Não ia ter feito faculdade de matemática. É o que eu amo. Que ensinar matemática. Eu amo ensinar matemática para vocês. Entendeu? E não seria também Sargento de Exército. Que eu amo minha profissão. Beleza, pessoal? Então isso aqui é um vídeo. Contando para vocês. Como eu estudei. Para a prova da EZ. Espero ter agregado alguma coisa. Lembrando que. Isso daqui foi para mim. Para você pode ser um outro método. Pode ser. Sei lá. Não sei. Não sei como é que você vai fazer. Mas isso aqui é o meu vídeo. Se você quiser copiar a ideia certa para você. Ok. Vai lá. Aplique isso daqui que eu falei. Use os livros que eu indiquei. Que vai dar tudo certo. Isso aqui é uma fórmula de sucesso. Que foi a minha. Para você pode ser. Pessoal. Se inscreve no canal. Deixa seu comentário. Tira sua dúvida. Fala diretamente comigo. Tem o Instagram militar. Segue lá. Tem grupo da WhatsApp. Tem stories. Pode mandar directs para mim que eu te respondo. Faça até vídeo chamando pelo nome. E aí meu amigo. Tudo bem? Você pode perceber lá. Valeu pessoal. Forte abraço. Continue estudando. E foco no objetivo.